olá meus amigos do youtube, beleza galera? um novo acessório para o carro aí galera, só que não é meu não, é emprestado manga larga daí dentro esse pneu aqui nós vamos calibrar, faz dia que está parada, vazia mesmo o carro está aí, aí talvez na estrada nós gravamos mais um pouco aí da estrada estamos mais tarde na ciúma margem, até daqui a pouco o carro vocês já conhecem bem, aqui é a carrocinha meu cavalo aí dentro, fez um, você já sabe né? está descalibrando o pneu esse pneu está cheio demais, está muito pulando vai despegar os bezerros lá vai tentar pôr aí vamos lá 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 Não, não. Não, não. Cuidado. 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 Eu vejo você. A boca do cavalo. A boca do cavalo. Vai, vai. Vai, vai. Ae. Vamos atrás do cavalo. Não, não. Eu peguei. Então, vamos lá. Mas ela ficou sabendo, que eu já vivi por outra paixão E agora fala mal de mim, diz que eu sou ruim, que eu não fico E agora fala mal de mim, diz que eu sou ruim, que eu não fico Quem é que nunca te deixei enlouquecida, que o meu beijo não te faz sentir prazer Quem é que não chorou fazendo o mar comigo, me pedindo para não parar de fazer Eu sou o homem que te deu carinho um dia, que te abraçou muitas manhãs da sua vida Andou falando que eu não penso mais em mim, isso é mentira, desculpa minha querida E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?